Galera, eu comprei um MacBook e paguei muito barato. Pra você já ficar nesse vídeo, olha na tela comigo. Eu paguei R$4.200 no MacBook Air M1 de 256GB. Nossa, Rodrigo, foi muito barato, é arriscado? É muito arriscado. Eu não sei se isso daqui veio certo, o que tem dentro dessa caixa. Fica comigo nesse vídeo, já vou contar tudo pra vocês o que aconteceu e por que eu fiz essa loucura, porque eu não recomendo comprar da forma que eu fiz. Tem grande chance de aqui dentro não ter um MacBook. Mas é claro que eu espero muito que tenha um MacBook aqui e espero muito que eu tenha feito um bom negócio. Tô até com a minha faquinha de pão aqui já pra abrir esse negócio. Tô preocupado, é de manhã, tô com cara de sono porque eu não aguentei minha ansiedade. Vou ter que abrir, acabou de chegar, vamos abrir pra ver isso. E pra incentivar esse canal aqui, só te peço uma coisa, deixa o like no vídeo que me ajuda demais. Eu vou contar um pouco sobre essa história e como que eu consegui nesse preço que a gente vai testar ele também pra saber se realmente tem um MacBook aqui. E se tiver um MacBook pra gente saber se realmente tá bom, vamos ver, né? Galera, pra vocês entenderem um pouco da história é o seguinte. Semana passada tava rolando umas promoções do Mercado Livre que era em questão de cupom. E tinha um cupom lá de mil reais. Acima de cinco mil reais, você tinha direito a mil reais de desconto. Não tô fazendo propaganda do Mercado Livre. Mas teve essa questão. Apareceu o cupom de mil reais, eu já tava pensando em comprar um MacBook. Então saiu naquele momento, na correria, eu comecei a pesquisar anúncios. Até que eu achei o anúncio desse MacBook aqui falando que foi comprado em julho e tal. O vendedor não tinha qualificação, eu não fiz perguntas pro vendedor. Só peguei e comprei, foi arriscada a minha parte. Vocês não devem fazer isso, viu galera? Sempre pergunta antes, conversa com o vendedor. A questão é que eu não tinha tempo, o cupom tinha acabado de sair e o cupom ia acabar rápido. E eu queria pegar um Mac rapidão. Falei, ah, se for frio, depois a gente vê, tenta pegar o dinheiro de volta com o Mercado Livre. Mas vamos ver como que tá isso daqui, que eu já tô muito ansioso, ansioso pra caramba. Vamos lá, a única coisa que eu fiz aqui foi tirar o endereço. Vamos abrir aqui pra dar uma olhada se realmente tem um Mac aqui. Vocês já estão acompanhando aí junto a minha cara, porque eu tô um pouco apreensivo. Tô ansioso pra caramba, fazia tempo que eu não ficava tão ansioso. Por uma compra. No passado eu tive um Macbook desse daqui, só que o meu era de 512 e esse é 256. Eu não me adaptei, porém naquele momento ainda os programas de edição que eu uso ainda não estavam tão otimizados assim pra essa versão aqui do M1. Porém agora pode ser que já esteja um pouco melhor. Mas eu utilizo no meu dia-a-dia um Dell G15 aqui com o Intel i7 e eu acho que pro que eu preciso é melhor do que o Mac. Só que a gente tá aqui pra testar e como o negócio aqui tava no precinho, tava no jeito, ele não podia deixar passar, né? Vamos lá. Nossa, não tô fazendo nem abrir a caixa. O maluco encheu de coisa aqui. Espero que o cara tenha sido honesto, que o anúncio era verdadeiro. Vamos lá, tô preocupado. Ela falou que comprou em julho, se comprou em julho mesmo o negócio tá bem novo. Vamos ver, vamos ver o que tem aqui. É, a caixa começou bem. Temos uma caixa de um Macbook aqui. E temos papel bolho aqui, plástico bolho. A minha avó adora ficar estourando aqui, então vai pra avó já já, já já eu levo lá pra avó. Ó, aqui dentro tem mais nada, beleza. Vamos colocar aqui na mesa a caixa. Vai ali pro lado. Ai meu Deus, quebra tudo. Ó, começamos bem. Tem uma caixa de um Macbook. Um bom motivo pra gente ficar levemente feliz. Mas será que tem aqui dentro um pedaço de pau? Aí dá ruim, né? Vamos lá, eu não abri isso ainda. Vocês estão abrindo aqui junto comigo. Foi arriscado o preço de R$4,200. Eu acho que foi excelente. Ó, rapaz. Tem um Macbook aqui dentro. Aqui dentro tem mais nada. Tem um Macbook. Começamos bem. Vamos ver se ele não tem nenhum defeito. Meu medo é que não tenha defeito. O cara lá falava que tava sem riscos. Aqui por cima tá bem novinho. Tem só umas marcas de sujeira aqui normal, mas parece que tá bonito. Vamos tirar ele daqui? Vamos lá, vamos lá. Vem aqui o Macbook. Parte de trás dele aqui parece que tá novinho também. Isso aqui é sujeira? Ou é arranhão? Parece que é só sujeira. O cara não lavou antes de mandar, não. Os parafusos também estão todos bem novinhos. Então esse Macbook aqui parece que nunca foi aberto, não. Tudo show, tudo show. É muito bonitinho isso aqui, cara. Que lindo, cara! Uma coisa cai entre nós. Existem vários notebooks no mundo aí. Vários notebooks top, bonitos. Só que o Macbook tem um negócio. O Macbook Air aqui. Ele é muito pequenininho. Muito bom. Tela muito boa. Porém, vamos ver se hoje em dia pro meu tipo de uso vai ser top ou não. Aqui dentro veio aqui o manual também. Coisa importante. Será que tem aqui os adesivinhos? Tem os adesivinhos aqui na cor do... Eu falo notebook, né? Macbook da cor do Macbook aqui os adesivinhos. Beleza? Veio o carregador. Carregador aqui padrão americano aqui a ponta. Então certamente esse notebook pode ter sido importado. Mas isso não tem problema porque a garantia da Apple é mundial. Você consegue acessar ela do Brasil mesmo ele tendo sido comprado nos Estados Unidos. Então a ponta aqui é americana. Isso aqui sai, né? Isso aqui você puxa pra frente assim, sai. E você consegue comprar só essa partezinha aqui no padrão brasileiro. Mas a gente mete o adaptador e já era. Tem o cabuloso aqui. Uma coisa pra saber se realmente esse notebook é novinho e foi comprado em julho. Vamos ver a cor desse cabo. Porque quando você compra um iPhone, alguma coisa e o cabo tá muito sujo, você sabe que foi usado por muito tempo. Olhando aqui parece que o cabo tá bem novinho, tá bem branquinho. Não tem muitas marcas de sujeira. Então realmente pode ser que seja bem novo esse notebook. Vamos voltar aqui pra dar uma olhada. Aqui dentro da caixa não tem mais nada. Eu sempre insisto nesse erro de achar que tem mais alguma coisa. Você parece burro? Vamos lá. Visualmente tá legal, mas vai que esse trem nem liga. Vamos ver como que tá. Eu ainda tô encabulado com essas sujeirinhas aqui, mas no geral carcaça... Peraí, aqui é um arranhão? Não, também é sujeirinha. Até o momento o cara tava certo. Ele falou que lá no anúncio tava escrito assim, não tem arranhões. Realmente não tem. Realmente tá muito bom ver a tela. Ai meu Deus. Dá até medo, né? Vamos lá. Vamos ver. Esse barulhinho aí deixa eu nervoso. Dá só uma olhada. Olhando aqui realmente parece que tá muito novo. Outra coisa. Olha as teclas. Geralmente quando o notebook é muito usado, as teclas ficam com marca de gordura do dedo, né? E aqui tá com muito pouco, galera. Isso realmente tá interessante. A tela também aqui parece que tá muito show. Olhando aqui rapidamente. Vou dar uma olhada assim pra ver se tem arranhão. Mas parece que tem aqui sujeira só. É só sujeira. Parece que é sujeira. Vou fazer o seguinte. Eu vou iniciar ele aqui pra gente continuar a nossa aventura. Mas até o momento... Não, 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 não. Não, não. Olhando até o momento aqui não vi nada de errado. Parece que tá bem legal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou ativar ele aqui. A primeira coisa que eu quero ver é quanto tempo de garantia ainda tem. Uma parte importante é ver se tem algum bloqueio no ID da Apple aqui. Pra ver se tem alguma maracutaia. Mas vamos lá. Vamos torcer. Tô colocando aqui a minha senha da Apple. Eu espero que esteja tudo certo. Vamos ver aqui se o Touch ID tá funcionando normal. É. Aparentemente tá normal. E é uma coisa que eu gosto pra caramba. Ter esse leitor biométrico aqui no notebook. Nossa, facilita muito a entrada dele. Tem outros notebooks também que tem a entrada por visual, né? Muito mais fácil também. Beleza, o Mac iniciou. Metade do caminho já foi. Mas vamos ver algumas coisas aqui interessantes. Olhando aqui no sistema, tá tudo certinho. Processador M1. 8 GB de memória RAM. 256. Vamos ver a bateria agora. Quero ver quantos ciclos de bateria já teve. Galera, dá só uma olhada nisso. Apenas 15 ciclos de bateria. 100% da saúde. Realmente tá muito novinho. Muito novinho mesmo. Até o momento parece que deu muito bom, galera. Parece que tá show de bola. Vamos ver agora a garantia dele. É, pessoal. O vendedor tava certo. Ele foi comprado dia 17 de julho. Ou melhor, ele foi ativado dia 17 de julho de 2022. A garantia vai até 17 de julho de 2023. Uhul! Então isso já dá uma tranquilidade muito grande. Porque se tiver algum defeitinho aqui nesse notebook aqui, eu posso pegar e acionar a garantia. Mas é claro que a gente espera muito que não tenha nenhum defeito. Galera, e usando o MacBook Air M1 durante o dia, resolvi deixar alguns comentários aqui também. Pra quem que esse tipo de notebook é recomendado? Será que todas as pessoas ficariam felizes de ter um MacBook desse? O primeiro ponto, e muito crucial, é a portabilidade. Olha, isso é muito pequeno, é leve. Então você consegue carregar pra qualquer lugar. E outro diferencial muito bom é a bateria que dura muito. Pelo menos umas 10 horas comigo costumava durar quando eu tinha. Então, realmente, esse ponto é muito bom. A tela também é muito boa. O sistema da Apple é muito bom. Se você já usa iPhone, já usa iPad, sei lá, Apple Watch, funciona muito bem junto. Então, pra essas pessoas que gostam dessas coisas, faz muito sentido. O modelo MacBook Air, pra quem vai editar vídeo, funciona bem? Funciona. Em Full HD, eu acho que vai muito bem. Em 4K, consegue também editar. Porém, eu sinto que nesse momento já não é a melhor opção possível. Falta aqui, aquele ventiladorzinho, né? Uma fan pra poder refrigerar mais o sistema aqui do MacBook. O MacBook Pro M1 já seria uma opção um pouco melhor. Como ele não tem uma refrigeração ativa, em alguns momentos vai ter uma limitação no potencial dele, né? Vai ter uma limitação da performance pra que ele não sobreaqueça. Então, é um ponto que eu acho que deixa um pouco a desejar. Porém, pra atividades do dia a dia. Pensa comigo, você que quer um notebook pra estudar, você que quer pra trabalhar, advogado, médico, sei lá. Eu, no caso, posto muita promoção, utilizo pra editar texto, planilha, etc. Galera, esse daqui é um dos melhores do mercado. Que nem eu falei, bateria, portabilidade, tela boa. E além de ser muito bonito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou realista e sei que tem outras opções mais baratas de notebook. Que pra trabalho vai muito bem, né? Faixa de R$3.000, você compra um notebook I5 aí, que já vai dar conta das tarefas básicas do dia a dia. Que realmente é algo muito bom, um produto muito premium. Porém, não vai se encaixar com a usabilidade de todas as pessoas. Comigo, no passado, por que que não encaixou? Porque eu tentei abrir mão do meu setup de edição. Eu usava o Adobe Premiere no Windows. E quando eu peguei o MacBook Air pra substituir tudo, não deu certo. Eu sentia que ele não conseguia editar da mesma forma que um computador Windows forte aguentaria. Só pra vocês terem uma comparação. Esse daqui é o notebook que eu uso hoje pra edição dos vídeos do canal, tudo em 4K, 30 frames. Mas, é de sacanear, né? A diferença de tamanho pra carregar. Se você precisa da portabilidade, mesmo você tendo um poder de edição um pouco menor, se você precisa portabilidade, não faz sentido você pegar um trambolho desse daqui. Mas, no meu caso, que o notebook acaba sendo quase um desktop, que fica fixo aqui, quando eu subo, movimento pouco com ele. Aí, pra mim, aqui vai ter mais desempenho. Tem um processador Intel aqui, tem uma placa de vídeo boa, uma RTX 3060. Então, de poder de processamento pra edição, eu acredito que pro meu uso com o Adobe Premiere, aqui funcionou melhor. Mas, pra quem utiliza Final Cut, realmente a Apple vai mandar muito bem. E a integração do hardware com esse software é bem melhor do que com o Adobe Premiere. O MacBook não é um computador voltado pra jogos. Mas, pra ilustrar pra vocês, eu coloquei aqui o CSGO. Tô usando tudo no médio, resolução também. Tá abaixo da padrão, aqui tá 1440x900. Porém, dá uma olhada aqui em cima. Tá batendo na média aqui de 180 FPS, 170, agora 130. Então, é jogável, não é o ideal, porém, dá pra brincar, né? Deixa eu só virar aqui pra vocês verem. Tô aqui na The Dust. Ó, mais uma vez, ó, 130 FPS, 140. Tô jogando com um bot aqui só pra testar. Dá pra brincar. Tem alguns jogos também que rodam aqui no Mac. Se eu não me engano, também League of Legends funciona aqui. Porém, olha, nesse momento aqui, tá com 90 FPS. Em algumas outras partes do mapa, fica na faixa aqui de 100 FPS. É aquele negócio, dá pra brincar, porém, não é feito pra isso. Ó, vou deixar ele me matar aqui só pra gente ver. Ó, exatamente isso. Bateu aqui agora, 300 FPS na hora que acabou a parte aqui. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, pra você que se importa muito em jogar, o MacBook não é pra você. Vai de Windows, vai de PC Gamer ou de Notebook Gamer. Galera, por outro lado, eu tô usando aqui o Logic Pro. É um programa de gravação musical, de produção musical. Nesse ponto, o MacBook vai muito bem. O MacBook tem pouquíssima latência, sem precisar usar uma interface de áudio. Por exemplo, aqui ó. Claro que eu posso ligar aqui um controlador, né? Ligar um teclado junto aqui pra poder tocar. Mas, ó, pouquíssima latência, sem usar uma interface de áudio, sem usar nada. Consigo tocar. Então, pra produção musical, sem dúvidas, o MacBook é uma excelente opção. No começo, o chip M1 não tava sendo compatível com vários programas, com vários plugins, mas isso já tá melhorando bastante. Hoje em dia, a compatibilidade já é maior. Então, pra produção musical, eu acho que é uma excelente opção pegar o MacBook. Então, foi só um resumo bem rápido, falando que pra algumas pessoas ele vai ser perfeito. Pra outras, vai ser um pouco de ilusão. Porque no passado, eu achei que seria perfeito pra mim e não foi. Agora estamos com a nossa segunda tentativa pra ver como que vai ser. Talvez a minha cabeça pode ter mudado um pouco e eu espero que tenha. Galera, testei tudo, testei bastante. Fiquei algumas horas testando. Tava até tocando o teclado aqui no Logic. Galera, sem brincadeira, o notebook tá sensacional. Tá novinho. Eu acho que foi um baita de um achado. Nesse canal aqui, às vezes, a gente erra e pega uns negócios meio ruins. Mas, dessa vez, a gente acertou. Pegou um negócio top, sem nenhum risco. E agora, eu vou colocar a skin que eu tenho guardado aqui em casa há quase um ano. Eu vendi o meu outro Mac há quase um ano. Tô usando o Dell, como eu falei. Tô muito satisfeito com o Dell. E agora, eu vou colocar essa skin aqui, que nada mais é que um adesivo que vai aqui na parte da frente e também na parte de trás, pra proteger contra arranhão. Até uma dica pra quem tem vontade de ter um notebook ou um Mac, alguma coisa. Tem uma capa pro Mac também, que é boa. Porém, eu vi alguns relatos de que ela pode riscar o MacBook com o tempo. Porém, ela protege mais do que esse adesivo. Mas, contra arranhão, isso daqui vai ajudar. Mas, não vai ajudar contra a queda. Vamos colocar pra ver se é difícil, pra ver se fica bom realmente. Olhando aqui, parece que tá bem cortadinho, bem legal. Mas, será que vai ficar com um visual de coisa jegue? Vamos ver. Vou limpar aqui com álcool e já vou pegar e vou tentar aplicar essa película aqui. E limpando com álcool, a gente até vê aqui que realmente não tem nenhum risco no Mac mesmo. Tá bem novinho. É um aparelho que é resistente. Por ser todo de metal, é resistente. Porém, essas quininhas aqui, se você der uma batida nela, vai ficar marca. Então, é uma parte que o pessoal tem que levar em consideração e cuidar bastante pra que não aconteça isso. O adesivo é até um pouco grosso. Então, vamos ver se vai ser legal. O ideal não era tirar tudo e colocar, mas... Eu tenho que centralizar essa maçã aqui que vai ser a dificuldade maior. Parece até que não fica bolha, porque ele é meio durinho. Então, você vai passando a mão, ela vai saindo aos poucos, né? Pelo menos, até na embalagem ali falava que não ia ficar bolha. Ó, vou passando a mão aqui pra ver se sai um pouco mais. Tá ficando bem interessante, pra ser bem sincero pra vocês. Dá a sensação de que tem um adesivo? Dá. Você olhando aqui, você acha que tem um adesivo, porque... Dá uma olhada na coloração. A coloração é diferente. O brilho aqui sem adesivo é um pouco diferente. Mas pra usar de forma mais despreocupada, eu acho que é uma boa. Dá uma olhada. Ficou bem, 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 bem bom. Agora eu vou colocar a parte de baixo. E nos próximos dias eu vou testando pra ver se ele vai esquentar um pouco além da conta. Pra ver se vai acontecer algo nesse sentido. Galera, esse é o resultado. Eu tenho ainda que tirar essa parte aqui dos parafusos pra ficar certinho. Mas por que eu tô colocando isso aqui? Por exemplo, na hora de colocar na mesa, eu vou ficar um pouco mais despreocupado de riscar ou não a parte de baixo do Mac. Mas igual eu falei, meu medo é que isso daqui fique mais quente. Porque você tá adicionando uma camada de plástico na camada de metal aqui do Mac. Então pode ser que atrapalhe. Mas em questão de bolha, mais uma vez, ficou muito bom. Você vai passando o dedo e não vai ficando bolha. O adesivo é até um pouquinho grosso. Eu achei muito bom. Não ficou nenhuma bolha. Ficou perfeito. Tanto atrás quanto na frente. Marca de dedo fica um pouquinho, mas pouca coisa. Você olhando de longe, você nem percebe que tá com adesivo. Então é isso, pessoal. Esse é o Mac de 4200 do Mercado Livre. De vez em quando, alguma coisa lá vale muito a pena comprar usado. Mas é arriscado. Então, o que vocês falam pra mim? Vocês arriscariam dessa forma ou vocês acham que eu fui um pouco maluco? Comenta pra mim que é importante eu saber. Então, também deixa aquele like pra gente. Em breve, teremos mais vídeos de MacBook aqui no canal. Porque tem umas novas funções do novo iOS que tá funcionando junto com o MacBook, que tá muito legal. E eu comprei muito pra trazer isso pra vocês. Então, até a próxima.